Olá crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês para mais uma aula de ciências. Um assunto que todo mundo gosta, principalmente vocês crianças, todo mundo gosta desse assunto. Nós vamos falar sobre os animais terrestres e os aquáticos. E existem também os terrestres que voam, né? Que tem asas, que tem penas, que eles voam. Você já ouviu falar nesses tipos de animais? Não, né? Então, alguma vez ou outra. Pois é, tem os animais da terra, os animais terrestres e os animais aquáticos, ok? Aquáticos. Tudo certinho, crianças? Observe aí na imagem de vocês. Animais terrestres e aquáticos. O habitat de um animal é o lugar onde ele vive. Cada lugar tem as condições ideais para a sobrevivência das diferentes espécies animais. No nosso planeta, existem diferentes tipos de habitats. Entre eles se destacam duas grandes áreas. Olha aqui para mim, ó. A terrestre, vocês estão observando, ó. A área terrestre e aquática. Ok? A terrestre e aquática. Você já imaginou se existisse somente a parte aquática? Só existisse águas, rios, mares, oceanos? Como que ia ser os outros animais? Como que iriam viver os animais que não vivem só nisso? E você já imaginou também como seria se só existisse água, água em todo lado, fosse só água, rios, mares, oceanos, lagoas? Ia ser ruim para aqueles animais que não vivem na água. Todos nós, né, precisamos de água, mas tem aqueles que necessitam de morar na água. Ok? Até aí tudo bem? Então, o habitat de um animal, ele é um lugar, é algo muito importante. Onde ele vive, é dali que ele vai ter todo o sustento da vida dele. Tudo bem até aí, crianças? Olha aí, esse habitat. Observa aí comigo, ó. Ó, tem vários animais, né? Pessoas também. Ó, animais que voam, animais aí, ó, perto da água. Tudo certinho? Então, é a parte terrestre e a parte aquática. Agora, vamos observar aqui e pensar um pouquinho. Pensa comigo aí. Olha, lê comigo aí na sua imagem, na sua telinha. O que é um ambiente? Você pensou? Pensa aí o que é um ambiente. Você já parou para pensar? Um ambiente é o quê? Ó, é tudo que rodeia ou envolve os seres vivos por todos os lados e constitui o meio o meio em que vivem. O meio em que vivem é um meio ambiente. É um ambiente. O ambiente deles. O seu ambiente preferido da sua casa? Ah, é o quarto. Ah, é a sala. Ah, é a cozinha. Você tem um ambiente que você prefere. Mas você vai em todos os ambientes. Os animais, geralmente, eles têm um ambiente fixo. Ok? Eles têm um ambiente fixo deles. Que nós já falamos aqui no início, né? Ou é a terra, né? Ou a água, né? E também daqueles que vivem na água, que nós vamos falar mais à frente. Que vivem tanto na água, como também vivem na terra. Aqueles que vivem um tempo na água, depois um tempo na terra. E nós vamos falar um pouquinho também sobre esses animais. O ambiente é formado pelos seres vivos e elementos não vivos, que são os seres brutos. Todo lugar que você vai só tem seres vivos? Não. Tem rochas, tem pedras, né? Tem resto de animais, resto de coisas, vários tipos de coisas que vão se formando rochas, vão formando o solo. Ok? Então, ele é um ambiente onde tem seres vivos e seres não vivos também. Num ambiente, os seres vivos podem encontrar os elementos que necessitam. Como o quê? Ar, água, luz, abrigo e alimento. As plantas, por exemplo, retiram a água e saem minerais do solo. E os animais, onde se locomovem? Onde eles vivem? Olha pra mim aqui, ó. Onde que os animais vivem? Os animais vivem em que ambiente? Hã? Onde é que eles vivem? Em que ambiente os animais, eles vivem, eles andam? Você já viu um peixe no meio da rua? Um peixe no seco? Ou você já viu uma galinha nadando no rio? Hã? Perceberam? Então, cada animal tem o seu ambiente. E eu vou falar com vocês justamente disso, de ambientes dos animais. Como que a gente fala disso? Observando, vendo na prática. Ó, esse ambiente aqui, vamos colocar como um ambiente aquático. Vocês estão observando? É um ambiente aquático, né? E esse, quando eu virar aqui, ó, esse ambiente aqui é um ambiente terrestre. Essa faz parte da nossa fauna. Fauna quer dizer o que? Os animais. E nós vamos hoje falar, usar essa aula pra falar também dos nossos animais, da nossa fauna brasileira. Principalmente da nossa região norte, que tem o maior número de animais, né? Que nós temos na nossa floresta amazônica. Então, a gente poderia falar do leão, falar da zebra, falar de vários animais. Só que hoje nós vamos falar e colocar em prática aqui acerca dos nossos animais, da nossa fauna, ok? Então, quando falar em fauna... Ah, a minha fauna. O que é que é fauna? Fauna são os animais. Os animais fazem parte da nossa fauna. Tudo bem? Aí, olha aqui, ó. Eu vou tirar um animalzinho. Vocês estão vendo essa caixinha aqui? Estão observando? Ó, eu vou tirar um animalzinho daqui e nós vamos analisar. Se for da água, a gente vira a água. Se for da terra, a gente vira. E se ele for da água e da terra, tanto faz ou tanto fez, a gente fica aqui, ó, no meio termo aqui, ó. A gente fica no meio termo, porque ele fica na água e também na terra. Vamos lá, começar. Qual foi o seu primeiro animal? Será, hein? Essa daqui, ó. Linda, né? Como é que é o nome dela? É a arara, né? Essa aqui é a arara. A arara é da onde? A arara é um animal terrestre. Mas também voa. Ela é um animal terrestre. Mas ela fica todo o tempo voando? Ela fica 24 horas voando no ar? Não. Então, ela precisa vir para o sol. Ela precisa vir na terra, na árvore, que a árvore fica onde? É na terra. Então, ela é um animal terrestre. Tudo bem? E nós temos também aqui, ó. Esse animalzinho aqui. Todo mundo tem medo, né? É o... jacaré, né? É o jacaré. Olha aqui, ó. O jacaré é da onde, hein? O jacaré, ele é... Ele é aquático. Mas ele também, ele é terrestre. Ah, não pode? Pode. O jacaré, ele bota os ovinhos, ele sabe aonde? Na terra. Ele vai para um lugar, ele vai para fora da água, coloca os ovinhos e tem os seus filhotinhos lá. Mas ele precisa da água também. Ele vive na água e na terra. Ok, crianças? Então, por isso que está aqui, ó. No meio termo, ó. Ok? E vamos ver a outra aqui. Ah, esse daqui é legal. Aqui, ó. Esse aqui é quem? Ele adora formiga. É o... Tamanduá. O tamanduá é o quê? Terrestre. Esse é só terrestre. Tá? Esse aqui é o tamanduá, ele é terrestre. Tudo bem até aí? E nós temos outros animais aqui também. Esse aqui é show. Esse aqui vocês nunca viram. Eu acredito pessoalmente. Nem eu nunca vi. Esse daqui, ó. Olha a coisa mais linda, ó. É o... Peixe-boi. O peixe-boi, ele é aquático. Olha aqui, ó. Peixe-boi, ele é aquático. Olha. E nós temos também a rainha. Olha aqui, ó. A rainha da nossa floresta, ó. Quem é? É a onça-pintada. A onça-pintada também é terrestre. Ó. É terrestre. A onça-pintada. Ela vive na terra. Ok? Ah, mas eu já vi ela nadando, já vi um monte de coisa que ela nada. Sim, muito bem. Só que ela é terrestre. Às vezes ela caça lá no rio, né? E esse daqui, ó. Esse daqui é o mico-leão preto. É o mico-leão preto, ó. Ele é terrestre também. Terrestre também. Agora, essa daqui é bem... Olha aqui, ó. Essa aqui, ó. É a... É o bicho-preguiça. O bicho-preguiça, ele é terrestre. Esse daqui eu já vi. Já chegou lá em casa. Com tanta preguiça, mas chegou, né? Chegou lá e tudo. É bem mansinho e tudo. É perigoso as garras. Viu? É perigoso as garras. Se você ver um animal assim, perto de você, você chama alguém para ligar para o Ibama, ligar para alguém que é responsável pelos animais. Não vá pegar. Por mais que ele pareça dócil, mas não é aconselhável pegar, viu? Então, esse daqui é o bicho-preguiça, que também é terrestre. E nós também temos aqui, ó. A tartaruga. A tartaruga, ela é o quê? Ela é aquática. Ó, a tartaruga é aquática. Nós temos essa aqui. Olha. É a garça. Olha que linda, ó. A garça. Ó. Ela é o quê? Ela é... Terrestre. Fica na árvore, mas a árvore está na terra. Então, ela é terrestre. Ela gosta sempre da água também, que ela caça os bichinhos, os peixinhos. Então, vocês perceberam que todos eles, sendo terrestres ou aquáticos, eles precisam da água, né? Todos os seres precisam da água. Nós temos aqui também, ó. O mico-leão da cara dourada. Ó. O mico-leão da cara dourada. Vocês sabiam que existiu? Tem o mico-leão preto, né? Tem o mico-leão da cara dourada e tem o outro que eu vou mostrar para vocês. Então, ele também é terrestre, ok? Esse aqui, ó, é o... É o viado, ok? Ele é o quê? Ele é terrestre, ok? Ele é da nossa terra. Ele é terrestre, viu? E nós temos também aqui... Deixa eu ver. Ah, tem esse aqui, ó. Esse aqui todo mundo gosta, né? Esse aqui é quem? É o macaco. Esse aqui é tão ganhado que não vai nem ficar ali, ó. É o macaco-prego, né? Vamos falar assim. Porque existem vários tipos de macaco. Ó. Esse aqui é o macaco-prego, que ele é terrestre. Mesmo que ele fique na árvore, mas a árvore é na terra, viu? Ele é terrestre, não é um animal aquático. Tudo bem até aí? E nós temos esse aqui, que é o símbolo. Símbolo do Pantanal. Símbolo. Símbolo de vários lugares, de alguns lugares. É o... Tuiuiu, né? Só que... É, olha aí, ó. O Tuiuiu, chama de Jaburu, Jabiru. Tem alguns lugares que chamam de outro nome, mas a gente chama sempre de Tuiuiu, que ele é o quê? Terrestre. Ele é muito parecido com quem? Com a gaça, né? Ele é um pouco parecido com a gaça. Então, nós temos o Tuiuiu. Tudo certinho. E nós temos essa aqui também, que é um dos símbolos, né? Ó. A... Anta. A Anta é o quê? Terrestre também, ó. A Anta é terrestre. Viram que eu nem mudei mais aqui, né? Sabendo só os animais, por enquanto. Terrestres. E lembra que eu falei que tinha outro tipo de mico? Mico-leão. E esse aqui é o que é mais conhecido, né? O mico-leão dourado. Que lá no final nós vamos falar também dele. Ok? Temos o mico-leão dourado, que é o quê? Terrestre. Que ele é terrestre. Tudo certinho? Então... Nós temos aqui também o... Aqui, ó. O sapo. O sapo é diferente. Ele tem os filhotinhos dentro da água, né? Eles vão lá, os sapinhos, né? Os sapos botam os filhotinhos dentro da água. E eles nem parecem. Eles são bem aquáticos. Eles são aquáticos. Vivem na água, nada. Tem rabinho e tudo. E, com o decorrer do tempo, eles vão sofrendo uma metamorfose. Vão sofrendo uma modificação neles. E eles ficam criando as patinhas e tudo. E vão sendo colocados, né? Em ambiente terrestre. Mas ele precisa também. Ele se locomove, ele nada muito bem. Também na água. Então, ele é animal tanto terrestre como aquático. Até porque a pele dele é úmida. E ele precisa estar molhando. Ele precisa estar perto de lagoas. E você vai ver sapos perto de lugares úmidos. Ok, crianças? E para vocês assistirem essas e outras aulas, não esqueça de ir na nossa plataforma Eduque. Porque juntos nós somos mais fortes. Vamos aprender juntos, crianças? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.